O verão chegou mesmo, né? Eu sei, quando eu vejo a pensão cheia de gente de fora... É, mas isso é ótimo, né, mãe? Quanto mais movimento, melhor. Coitada da sua coisa. Tá passando apertado. E a Garveira não consegue ajudar, olha lá. Daqui a pouco eu vou dar uma ajudinha, assim eu desenferrujo o meu inglês. Se você quiser, eu também posso ajudar, mãe. Tô comendo de gulosa, que na verdade eu já tomei café quando o Rodrigo saiu. E o Zeca pode ficar com as crianças, não fica, meu anjo? Poxa, mãe, eu posso até dar uma força, só que eu não vou poder ficar muito tempo, não. Eu prometi pra Bia que eu passava cedinho na casa dela. Sabe o que? Ela tá tristinha e eu tenho que dar uma força, né? Vai deixar que eu cuido de tudo, Lília. É, a Bia tá tristinha por quê? É, tá tristinha por quê, era isso que eu ia perguntar. Não, mãe, aqueles problemas de sempre com a tia dela. A Marta parece que nasceu pra chatear as pessoas. E a Bia é que leva pior nessa. Mas ela não mora mais lá e eu pensei que os problemas tinham acabado. Acabado? Os problemas começaram. A Bia, ela tá arrasada porque vai ter um irmão. Um irmão? A Bia? Mas como que eu... Olha, mãe, se fosse só um irmãozinho, a Bia, tudo bem, ela podia estar feliz, mas sendo o filho do pai dela com a Marta, aí a coisa complica, né? Se eu estivesse no lugar dela, eu estouraria super mal. A Marta tá grávida? Do Augusto? Ué, mas a luna cansada não pode ter filho não, tá? E o tio Augusto nem gosta da Marta. A Marta é muito mala, não devia ser mãe de ninguém. Eu não sei onde é que eu tô com a cabeça. Esqueci de contar uma história pra vocês. Sabe aquele ninho de passarinho que tem no quintal? Os ovinhos quebraram hoje. Quem quer ver comigo? Eu quero, eu também. Quando o passarinho sai do ovo, ele é todo pelado, não tem pelo. É muito maneiro, eu já vi um monte. Poxa, mãe, foi mal. Eu não devia ter dito isso na frente deles. Filho, isso é verdade mesmo. Você tem certeza? A Marta tá esperando um filho do Augusto. É sim. Ele tá completamente pasma. É sim, mãe. A Marta, ela contou tudo isso pra Bia. Bom, eu prometi que eu ia chegar cedo. Tô indo nessa. Eu não tô acreditando, mãe. Como é que o Augusto... O Augusto e o Braco, eles foram pro Rio de Janeiro juntos. Então eles estavam namorando. Por um curto período de tempo. Mas essas coisas costumam acontecer quando as pessoas estão juntas. Acontecem principalmente com pessoas feitas a Marta, né, mãe? Gravidade de uma relação que durou apenas algumas semanas. Coitado do Augusto. Agora que ele não vai conseguir se livrar nunca mais daquela louca. Ainda bem que ele vai estar em boa companhia quando tiver que passar por todos os problemas. Como assim, em boa companhia? Me diga que você ainda não percebeu nada, minha filha. Percebeu o quê? Mas não tô entendendo. O Augusto e o Matilde. O Augusto e o Matilde estão juntos? Eu pensei que você já tivesse desconfiado. Eles... Logo, logo eles vão participar pra todo mundo. Aliás, eles não têm o que esconder porque os dois são livres. Tô muito feliz pelos dois. São dois amigos que eu quero muito bem, são ótimos e que merecem a companhia um do outro. O Augusto, hein? Que coisa. Então aquele sentimento todo que ele tinha por mim não atrapalhou em nada. Ele conseguiu arrumar uma namorada atrás da outra. Estou sentindo aí um certo ciúminho, um pouco de despeito. Claro que não, mãe. Pelo contrário. Eu fico feliz que ele esteja com o Matilde. Pelo menos dessa vez ele acertou. Só acho estranho que ele consiga se envolver com tanta gente ao mesmo tempo achar que tem esse sentimento todo por mim. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O Augusto é homem com H maiúsculo. Seria estranho ele não ter uma companheira? Não. Ele está certo. Ele está certo.